Nesse vídeo você vai aprender a tocar uma versão simplificada da música Saudade aqui no violão. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu preparei uma versão simplificada aqui, passo a passo, da música Saudade, cantada aí pelo Christian Ralf e também pelo Eduardo Costa. A gente vai tocar aqui no violão, vai ficar bem legal. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo para ajudar você que é iniciante no violão e tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos para a aula! Bom, para tocar essa música a gente vai utilizar apenas quatro acordes, tá bom? Vão ser os acordes de Ré maior, o acorde de Lá maior, o acorde de Dó maior, e o acorde de Sol maior. A batida que a gente vai utilizar, o ritmo, vai ficar bem tranquilo também. Vai ser esse ritmo aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai bater duas vezes para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima, tá bom? Então fica assim, ó. Bom, na primeira parte da música a gente vai utilizar aí o Ré maior, o Sol maior e o Dó maior. Beleza? Você tem que ficar atento na mudança aqui do Sol para o Dó maior, que a gente vai fazer um repouso, tá? Vai ficar um pouquinho mais rápido, dessa forma aqui, ó. E depois volta para o Sol maior. Eu vou tocar essa parte aqui para você ver como vai ficar na prática, você acompanha na cifra e fica atento com essa mudança aqui do Sol para o Dó maior. Vamos lá! Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Bom, agora a gente vai para o pré-refrão da música Onde a gente vai acrescentar de diferente aqui somente o Lá maior, tá? Então a gente vai utilizar Sol maior, Lá maior e Ré maior nesse pré-refrão. Eu vou tocar ele aqui para você ver a sequência de acordes Acompanhar aí na cifra como vai ficar essa troca, tá bom? Vamos lá! Talvez eu seja No seu passado Mais de uma página Que foi Do seu diário arrancada Bom, agora a gente cai no refrão da música E a gente vai utilizar também esses três acordes Sol maior Lá maior E Ré maior Beleza? Depois do refrão a música repete toda novamente Então agora eu vou tocar o refrão aqui Para você acompanhar e ver como vai ficar Vamos lá! Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Bom, como eu disse Depois a música repete novamente Essa música também tem alguns solos aí no meio dela E eu não vou passar aqui os solos Porque essa é uma versão mais simplificada para você, tá bom? Agora eu vou tocar a música completa do início ao fim Conectando todas as partes Para você ver na prática como vai ficar Acompanhar aí e tocar junto comigo Eu vou deixar aqui na descrição O link para você baixar a cifra da música Depois imprimir aí Para você tocar no seu churrasco Na sua roda de amigos Também vou deixar o link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão Se você está começando a tocar violão agora Ou se você já deu os primeiros passos Mas está travado Quer se destravar Para conseguir tocar as músicas que você gosta Tocar na roda de amigos No churrasco Com a sua família O Tocando Fácil Online É a melhor solução hoje em dia Para você conseguir atingir esse objetivo Tá bom? O link está aqui na descrição Quando terminar a aula aqui Você vai lá dar uma conferida Eu tenho certeza que você vai gostar Vamos para a música agora Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Bom, depois você pode repetir a música toda Do início ao fim Sempre com a mesma sequência de acordes Vai ser a mesma coisa Pode colocar no seu repertório Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso Na sua roda de violão Todo mundo vai gostar E vai cantar junto com você Se você gostou aqui da aula Deixe um comentário Deixe uma sugestão aqui Para as próximas aulas do canal Deixe o like E também me segue no Instagram Arroba Vini Carneiro Sempre tem muito conteúdo lá Para quem está começando a tocar violão Para ajudar vocês aí também Beleza? Então eu te vejo aqui Em um próximo vídeo Em uma próxima aula Valeu!